Projeto de Lei nº 5.012, barra 2018, no primeiro turno, que altera a Lei nº 22.914, de 12 de janeiro de 2018, que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios, originados de créditos tributários e não tributários do Estado. A presidência designa relator o deputado Ulisses Gomes e indaga se o relator está em condições de emitir o seu parecer. Com a palavra, o relator deputado Ulisses Gomes, para a emissão do seu parecer. Aparecer em primeiro turno do Projeto de Lei nº 5.012. O Projeto de Zunha Epígrafo, Sr. Presidente de Autoria do Governador do Estado, altera a Lei nº 22.914, que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios, originados de créditos tributários e não tributários no Estado. A proposição em análise pretende alterar alguns dispositivos da Lei nº 22.914, de 2018, que dispõe sobre a sessão de direitos creditórios, originados de créditos tributários e não tributários do Estado. A proposição em análise, o Presidente, pretende alterar algum dispositivo na Lei nº 22.914, que dispõe sobre a sessão de direitos originados de créditos tributários e não tributários no Estado. Em breve resumo, verifique-se que o artigo 1º restringe a sessão apenas para créditos tributários e não tributários vencidos, inscritos em dívida ativa ou não. Entre outros pontos, a sessão dos direitos creditórios passará a alterar a natureza de crédito do qual se tenha originado o direito cedido, assegurar ao sessionário a prerrogativa de cobrança judicial e extrajudicial anteriormente realizada pelo Estado. A Comissão de Constituição e Justiça, que antecedeu em sua análise quanto aos aspectos de juridicidade, constitucionalidade e legalidade, não detectou óbvios a tramitação do projeto, ao constatar que a matéria se insere no domínio de competência legislativa estadual, consoante previsto no inciso 1º do artigo 24 da Constituição da República. Cumpre destacar que, sob a questão fiscal, entendemos que o Estado passa por grave situação, tendo sido decretado estado de calamidade financeira em 2016. Dessa forma, as medidas, ora, propostas, podem melhorar o fluxo de caixa do Estado e propiciar uma gestão pública responsável. Nesse sentido, senhor presidente, em face deste exposto, somos pela aprovação do projeto em primeiro turno do projeto de lei 5.012, na forma do original. Muito obrigado, relator, deputado Ulisses Gomes. Em discussão, parecer. Não havendo quem queira discutir, encerra-se a discussão. Em votação, parecer. Os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado, parecer. Essa presidência passa a terceira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e a votação de proposições da comissão. Indago aos senhores deputados se há alguma matéria a ser apresentada nessa fase. Não havendo e cumprida a finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos parlamentares, desconvoca as reuniões extraordinárias de hoje, às 16h30 e às 19h30, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos.